E aí, galera, tudo beleza? Ó, vou falar um negócio, hein? Se procurar o corte, acha. Se procurar o corte aqui, neste canal, acha. Porque Sr. André, meu querido irmão caçula, ele disse já em vários vídeos que Coração de Ferro seria cancelado. Em vários vídeos. E aqui, a gente não tem o cancelamento confirmado, né? Cancelado. Mas a gente já tem a sinalização de que isso aqui não vai pra frente. Vencemos. Ninguém liga pra Coração de Ferro, tá? Não sei se você ficou muito triste com essa minha afirmação. Se o teu coração deu aquela... E você fez aquela carinha assim, ó. Ninguém liga pra Coração de Ferro, tá? Ninguém quer saber da Coração de Ferro. O negócio é o seguinte. Aqui, a linhagem, a gente já fala... Vai fazer três anos. É cabeça de chave. Tem muita gente que fala... Eu gostei de falar de cabeça de chave, mas olha o sucesso. Não tem sucesso nenhum, meu querido. Aqui, você tem um série... Série Z. Aqui, Coração... Série Y. Coração de Ferro. Ninguém quer saber. E ainda foi apresentado de um jeito ridículo no Pantera Negra. Ridículo. Ridículo. Já sabendo tudo. Mary Sue clássico da Disney, né? Agora, qual é a parte boa dessa... Além de eu não perder... Não ver minha vida se esvaindo enquanto assistir uma série podre, que seria muito ruim. Além disso, parece... Parece... Que algumas coisas da dona Disney estão mudando. A gente está vendo aqui algumas movimentações. Sininho loira. É? Sininho loira? O que é isso? Cancelamento de algumas séries. Entendeu? Do jeito que está. A Agatha vai vir com meio episódio também, né? Porque já foi... Já tinha 20. Entendeu? Mas é isso. Você precisa fazer o que o público quer. Não o que meia dúzia de militantes, que parece ser muito no Twitter, escreve. Você precisa fazer o que o público quer ver. Ninguém. Ninguém quer assistir Coração de Ferro. Ninguém. Se você já teve alguma festa de aniversário de criança, que o tema foi a Coração de Ferro, manda a foto que eu me retrato. Mas eu vou me retratar com três, tá? Três. Eu quero três. No mundo. Pode ser no mundo. Então é isso. Ninguém quer saber. E graças a Deus que a gente está fugindo aí de uma série podre. Temos aí, ainda, né? Se seguir nessa leva, ó. O diretor, o roteirista do Guerra Secretas demitido. Roteirista do Homem-Formiga. A Agatha encurtou para seis episódios. A Capitã Marvel vai ser o filme mais curto da história do UCM. Graças a Deus. E agora nós temos essa da Coração de Ferro. A gente vai repercutir essa notícia. E sabe o que é isso, né? A Marvel virou a DC. Vai ter que começar a cancelar as coisas. Vai começar a rever tudo. É igualzinho a DC. Ela está na... Ela está na... A Marvel, hoje, ela está na DC há um ano e meio atrás. Sabe? Hum, precisa acertar. Tem que pegar uma pessoa que entende o universo. Rebutar. É isso que vai... É isso que precisa acontecer com a Marvel por conta dessa fase 4 horrorosa. Bom, galera. Vamos repercutir. Essa aqui é rapidinha. Rapidinha. Mas primeiro, se inscreve no canal para ficar legal. Dá um triple C. Curte, comenta e compartilha. Loja da Linhagem. Todas as camisas que usamos disponíveis na lojadalinhagem.com. Seja um membro da Linhagem. R$4,99. Se vocês quiserem fazer uma doação. Chave Pix e QR Code disponíveis na tela. E quantas oportunidades você já perdeu por não falar inglês? O inglês é um diferencial no mercado de trabalho. E eu tenho certeza que você sabe muito bem disso. Porque o teu pai te fala isso. Sua mãe te fala isso. Seu namorado, sua namorada. Até sua tia fala isso pra você. Porque realmente é a realidade. Você precisa do inglês pra performar bem. Pra ter um bom trabalho. Pra ter um bom emprego. E um plano de carreira. Por isso a gente vai apresentar pra você o melhor curso de inglês da internet. O Método Beway. Do professor Jonas Bressan. São mais de R$6,50 videoaulas. Você pode converter em áudio. Você tem acesso a uma plataforma exclusiva. E também tem o plantão de dúvidas. Onde você vai poder tirar sua dúvida diretamente com o professor Jonas Bressan. E a gente da linhagem vai dar um grande desconto. São R$200,00 de desconto. E o curso fica por 12 vezes de R$39,70. Tá de graça, né galera? Muito barato. 12 vezes de R$39,70. R$39,70 você não compra nenhuma pizza hoje. Então, se apresse. Faça o melhor investimento que é no seu conhecimento. Link na descrição e comece a falar inglês. Você que é empresário, tem uma empresa prestadora de serviços e quer reduzir custos e melhorar o atendimento a seus clientes? Você já pensou em como sua empresa pode reduzir custos e melhorar o atendimento ao seu cliente? O Eu Te Atendo usa o que existe de mais moderno de inteligência artificial para atender seus clientes. É muito simples, galera. Você informa as regras do seu negócio através de perguntas e respostas. E a partir disso, o Eu Te Atendo passa a atender seu cliente. Seu cliente vai ser atendido 24 horas por dia, 7 vezes por semana, com respostas precisas e imediatas. Aumentando a satisfação do seu cliente e reduzindo o seu custo de atendimento e de suporte. Mas como funciona na prática? O Eu Te Atendo disponibiliza um chat que é facilmente integrado ao seu site para que seu cliente acesse. Você vai fazer o seguinte, galera. Vou colocar na tela uma simulação para vocês entenderem. A gente está indo na loja da linhagem e vamos fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, a camiseta do Superman. Funciona assim. Jogou, automaticamente o Eu Te Atendo vai gerar uma resposta inteligente para você. O Eu Te Atendo tem planos interessantes e acessíveis. Partindo de R$169,00 mensais. Experimente agora por R$169,00 mensais. Faça o seguinte, você que é empresário e quer evoluir no atendimento com o seu cliente. E isso é muito importante. No primeiro comentário fixado, a gente vai deixar o link do Eu Te Atendo. Não perca essa oportunidade de melhorar o atendimento com o seu cliente. Então vamos lá, galera. É o seguinte, ó. De acordo com o The Hollywood Reporter, a série Coração de Ferro foi removida do calendário da Marvel Studios. Vale lembrar que a fotografia principal foi concluída antes das greves de Hollywood. O site não traz detalhes adicionais. Mas certamente é uma decisão surpreendente. Para quem? Para quem? Você precisa de dinheiro. A Disney está fazendo redução de custo. Isso aí já é uma coisa grave. Está fazendo redução de custo. Tem todos os problemas. Meu, essa ágata vai dar três visualizações. E uma vai ser nossa, que a gente é obrigado a assistir. Cara, se guerras secretas... Guerras secretas... Que tem o Samuel Jackson, né? É, guerra secreta não. Vem invasão secreta, né? Foi mal que tem o Samuel Jackson. É dos Skrulls. Existia a possibilidade de aparecer... Nem o... Nem o Máquina de Combate tiveram a... A... A capacidade de colocar. Então, mas eu vou te fazer uma pergunta. Qual filme foi apresentado os Skrulls? É... Na... Capitã Marvel. Não tem peso, querido. Se você tivesse colocado os Skrulls num filme dos Vingadores, aí você teria mais audiência. Porque você teria um... Um... Os cabeças de chave lutando contra esse vilão. Agora é a mesma... É a mesma estratégia. Você apresenta o Kang no Homem-Formiga. Você apresentou os Skrulls na Capitã Marvel. Aí você vai falar... Ah, mas a Capitã Marvel fez bilhão. Fez porque era antes do Ultimato. Ninguém vai lembrar dos Skrulls... Dois meses, um mês antes do Ultimato, pô. Que era a sequência... A finalização da saga do Thanos. Já tinha todo mundo esquecido dos Skrulls, pô. Eu tava focado ali. Então não adianta. Você tinha que ter colocado os Skrulls antes pra ter mais tração. Aí você apresenta na heroína mais desinteressante que tem do grupo. Dá nisso. Podre. Não, e assim, ó. Fazendo só uma correção no André. O Kang foi apresentado no Loki. Agora, olha só que falta de estratégia. Que falta de estratégia. Foi no Loki, mas o Kangão... É, não. Cangaço... Cangaço foi agora, né? Não, mas tudo bem. Mas assim, o Loki teve uma excelente visualização, né? Tanto é que vai ganhar a segunda temporada. Você apresentou o Kang lá. Mas o Loki tem... Tinha o Loki que foi apresentado nos Vingadores. Sim. Ele foi apresentado no Thor. Depois ele foi como vilão dos Vingadores. E ele participou de vários filmes. Então o Loki, estrategicamente, você apresentar o Kang na série do Loki foi legal. Você coloca o Wilson também, que é um ator legal de prateleira A. Então a estratégia, ela foi interessante. O problema é você colocar o Kang como grande vilão do Homem-Formiga. Agora, a Agatha, ela foi apresentada na série da Wanda. Jesus amado. A Agatha não tinha aparecido em nada. Se apareceu, foi ali, atrás do muro. E outra coisa, quem tiver aniversário da Agatha tema também, pode me mandar. Apesar que eu acho o nome lindo, Agatha. Mas agora, a Coração de Ferro, ela foi apresentada no Lacrata e Forever. Ela teria muito mais possibilidade, se a gente for analisar em questão de risco e versus retorno, ela teria muito mais possibilidade de dar retorno do que a Agatha. Porque a Agatha foi apresentada numa série. Ela foi apresentada num filme que deu 800 milhões de bilheteria. Aqui eu não tô falando de Lacrata, eu tô falando de números. Então seria muito mais, em termos de possibilidade de retorno, você cancelar a Agatha e manter a Coração de Ferro. Ou cancelar as duas mesmo. Agora, olhando por esse prisma, por exemplo, a Echo. A Echo apareceu na série do Gavião Arqueiro. Que ninguém viu a série do Gavião Arqueiro. Então assim, é outra que também já vai ser removida, tá? É outra. Porque aqui eles usaram um terminho legal. Terminho, né, passapanista. E aqui é interessante. O Gavião, o Gavião, ele foi um herói popular. Foi legal. Teve filme dele solo? Não. Pronto, cara! Pronto! E vendeu uma meia dúzia de boneco. É sim. O Gavião. Porque você coloca junto com o cabeça... Porque se você faz o Gavião Arqueiro Filme, ninguém vai assistir. É. Então não adianta você querer fazer filme mãe solo de todo mundo. Não vai dar certo, cara. E aqui, pelo menos, eu vejo como um acerto. E eu tenho certeza que comercialmente é um acerto possível cancelamento disso aqui. É. E assim, honestamente, se tivesse um filme do Gavião Arqueiro, eu até assistiria. Porque assim, eu gosto do personagem. Pra mim, ele foi bem interpretado pelo Jeremy Renner. Eu gostei dele como Gavião Arqueiro. Eu sempre gostei dele como ator. Eu gostei do filme Swatch que ele fez com o Colin Farrell. Outros filmes ele fez também. Agora, eu acho que ele daria um bom retorno. Agora, você ficar explorando esses filmes aí de personagens prateleira F, sabe? Além de ser prateleira F, é coadjuvante. Não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Isso aqui é uma sinalização de que em algum momento a gente falou alguma coisa que faz um certo sentido. Não que a gente queira ter sempre a razão. Mas algumas vezes a gente acerta. Algumas, tá? Mas o corte não teremos no Twitter, né? Vamos ter um outro corte aí de um erro porque nós iremos errar. Beleza? Mas coloca aí, galera, se você ficou realmente chateado com essa remoção. Remoção da coração de ferro do calendário da Marvel. É muito importante, tá? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tá bom. Tchau. Tchau.